Olá pessoal, tudo bem? Claudemiro falando aqui no canal Dica e Dinheiro E nesse vídeo eu quero trazer uma dica muito importante pra você Como eu ganhei 57 dólares em menos de 40 horas Você deve estar falando assim, mas é muito fácil Mas sim, é fácil mesmo e comprovado E eu quero que você assista o vídeo até o final E você vai ver passo a passo como você tem que fazer E é muito fácil, você vai conseguir fazer e conseguir ganhar também Nem só 57 dólares, mas vai muito mais Porque você vai prosseguir fazendo o método e vai conseguir Mas antes de nós ir para o assunto Eu quero que você deixe o seu like aí no vídeo Não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais E também se inscreva no canal aí para se ajuntar a mais pessoas Bem pessoal, estou aqui na tela do meu computador E quero passar pra você como eu consegui ganhar 57 dólares Então esse site aqui, o Page for Cloth É mais ou menos assim que pronuncia Eu sou meio ruim em inglês Mas é mais ou menos assim Esse site aqui, ele é um site que ele terceirizou A divulgação dele Ele trabalha aí com esporte e essas coisas E ele terceirizou essa divulgação Então ele paga pra você É divulgar Ele E logo de início Quando você Se cadastra, você já ganha 25 dólares Tá aqui, olha Pode olhar aqui No canto superior direito da tela Você ganha 25 dólares E depois você vai ganhar 10 dólares Por pessoas que cadastraram o seu link E isso é muito fácil de você fazer Divulga aí nas redes sociais Se você não tem um canal no Youtube Você pode divulgar aí Nas redes sociais E No Facebook No Instagram No Pinterest E outras redes aí Você vai ganhar Isso daí O que que você tem que fazer? Você tem que vir aqui e se cadastrar Mas antes eu quero mostrar pra você O meu resultado Eu Me cadastrei Nesse site Dia 20 Às 8 horas Agora são precisamente Dia 22 8 horas e 42 minutos E eu tenho Esse saldo aqui De 57 dólares Isso praticamente Sem fazer nada Eu só me cadastrei E peguei o meu link Que é esse link aqui E Coloquei ele Nas redes sociais No Facebook Divulguei no Facebook E deixei lá E Agora entrei aqui E vi isso aqui E resolvi gravar esse vídeo Pra passar pra você Que isso aqui é importante Você deve estar Falando Mas quando Tem assim Uma coisa assim Ninguém divulga Diretamente Assim Mas aqui tem que divulgar Porque aqui Você É um ajudando o outro Você Ganha 25 Quando entra O outro que entrar Você vai ganhar 10 E ele vai ganhar 25 E assim sucessivamente E aí Olha aqui As coisas que ele paga Você pode traduzir ele Pra inglês Eu vou traduzir aqui E você vai ver aqui Indique amigos 10 dólares Receba cliques 2 dólares Download do aplicativo Você recebe 10 dólares Pesquisa completa Você recebe 25 dólares Crie vídeos no Youtube Você Ganha 50 dólares Então você vai ganhar Por tudo isso daí Que você fizer Então você tem que divulgar Pra os outros Parece que Você só consegue sacar Quando você tiver 20 cliques E completar 5 tarefas Tem umas tarefas Aqui Pra você Completar Olha aqui Mural de tarefa 30 dólares Você completando Você vai ganhar Eu acho que 30 dólares Aí também E eu não sei Muita coisa Desse site Ainda porque Eu estou entrando A segunda vez E já estou passando Pra você Porque eu Vi os testemunhos De pessoas Que estavam Ganhando dinheiro E realmente É verdade Esse site Aqui é incrível Pra ganhar dinheiro E aí Você Entra nele Aqui Você vai Pode traduzir Ele pra você Ler se você é igual eu E aí Você se inscreve Aqui Aqui tem o modo De você se inscrever Compartilhar E ganhar E o modo De você sacar Você saca Pelo Paypal Pela Coache Bitcoin E até cheques Enviado por e-mail Aí você Dá uma Estudada E veja Mas não deixe De clicar no link Que está na descrição Do vídeo E Veja Entra aí E dá uma olhada E se cadastre E ganha dinheiro Também E tenha muito Sucesso Ok